Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Torganizas. Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa acomodada quando se trata de utensílios de limpeza. Por muitos anos eu usei o mesmo modelo de vassoura, o mesmo modelo de rodo. Mais de uns tempos para cá, a Condra começou a me mandar os lançamentos, as novidades deles para casa e eu descobri que a vida de dona de casa pode sim ser muito mais fácil. Quando eu gosto muito do produto, eu estou dividindo com vocês e fazendo uma resenha e hoje é o caso do MOP limpar vidros. Eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade em limpar vidros. Tem gente que fala que limpar vidros é a pior parte da casa. Mas a minha dica para vocês é limpar quando o sol não estiver batendo, porque o sol aquece o vidro, seca rápido o produto e deixa aquelas manchas. E também no final, deixar o vidro bem sequinho. Se vocês deixarem o vidro bem sequinho, ele vai ficar brilhante e sem manchas. Aqui em casa, eu coloquei uma janela bem grandona aqui no estúdio e lá no meu quarto também acabei de colocar uma janela enorme. Com isso, eu percebi que eu não conseguia limpar o vidro por fora, minha mão não alcançava. Eu estava precisando mesmo de alguma coisa que me ajudasse. Por coincidência, a Condra me mandou esse MOP limpar vidros, que deu super certo com a minha necessidade e hoje eu vou contar para vocês alguns pontos positivos. Então, o primeiro é que para você guardar, ele tem 70 centímetros, mas você pode aumentar e ele fica lá com 1,20m, que era bem o que eu precisava para alcançar os cantinhos. Falando em cantinhos, vocês já devem ter visto uns produtos desses, assim, de madeira, com uma espuma aqui. Esse tipo de produto, quando você passa, ele não alcança aquele cantinho mais distante. E esse aqui tem essa vantagem. Tem um botão, então você aperta o botão, inclina como você quiser, ele tem sete posições, você pode inclinar em vários ângulos e aí sim ele vai limpar a janela por completo cada cantinho. Terceiro ponto que eu gostei, que é um ponto que eu gosto muito no meu MOP spray que eu uso no chão, que é essa manta. Essa manta, ela espalha bem, não risca o vidro porque é bem macia, ela é fofinha, assim, então é bem absorvente. E ela tem aqui atrás como se fosse um velcro, são uns pininhos de plástico, que a gente só encosta aqui e gruda. Também é fácil de lavar, não é enorme, para pendurar no varal só ocupa um espacinho, então eu gosto muito. Pela minha experiência, ela é bem resistente, mas ainda assim, se vocês precisarem, eles vendem o refil. E o legal é que no mesmo produto você já limpa o vidro e do outro lado tem um rodo que você já seca, então é muito prático. Outra vantagem que eu achei é que tem essa mola que deixa ele flexível e faz com que essa parte aqui fique sempre em contato com o vidro. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam, se vocês já usam esse tipo de produto, e eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Muito obrigada por terem assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho